Você ficará triste quando eu morrer, pai. Pop, levante-se daí. Posso, 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 posso ser um cão de guarda? Pode. Posso. Pode ser um cão de guarda. Posso. Mas apenas por esta noite. Você é o melhor dos pais, me permitindo ser um cão de guarda exatamente como você. Rap, dois, três, quatro. Rap, dois, três, quatro.